Salve, salve, kitesurfista! Beleza? Hoje eu tô aqui pra te contar 5 mitos sobre o kitesurf, mitos que as pessoas acreditam ser verdade, mas não é. Se você quer conferir isso tudo, então fica ligado! Show de bola! Esses mitos que eu vou falar são basicamente pra pessoas leigas, pessoas que não têm conhecimento no kitesurf e têm umas pré-definições de coisas irreais. Por exemplo, o número 1, o mito mais famoso é que precisa sentir força, que precisa ter muita energia no braço pra segurar o kitesurf e poder controlar, o que é uma mentira descabida, porque o kitesurf está sempre conectado no seu tapete e puxando o seu corpo inteiro, nunca puxando apenas o seu braço. Então você usa o seu peso pra segurar o kitesurf e não o seu braço. Ou seja, o fato de que tem que ter força é um mito. Número 2 é o fato das pessoas acharem que elas podem sair voando e nunca mais voltar, igual o padre do balão fez. Inclusive tem alguns vídeos, né, onde a pessoa vai subindo, subindo, subindo e depois desce. Esse vídeo, normalmente as pessoas têm um cabo atrás com uma lancha ou com alguém puxando elas pra elas conseguirem subir essa altura toda. E não é possível realmente você só subir e nunca descer devido à gravidade. O kitesurf te joga pra cima assim, ele tem força, mas ele sempre desce. E no seu curso você vai aprender a controlar ele de todas as formas pra você botar pressão, saber tirar pressão e nunca sair voando e nunca mais voltar. Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer com você. Então se você acha que o kite pode te levar pra outro lugar e nunca mais te trazer, isso também é um mito. O mito número 3 é bem comum também, que as pessoas acham que tem que ser atleta ou ser jovem para praticar kitesurfing. Só que isso é uma outra mentira descabida, porque a gente vê crianças de 6 anos praticando e você vê senhores de 80 anos também praticando. Ou seja, é um esporte muito democrático. Ele proporciona diversão para as pessoas independente da condição física, independente da idade, independente do tamanho e independente do peso. Tudo isso você adequa com o equipamento certo e com a condição de vento ideal. Beleza? Então se você acredita que você tem que ser jovem pra praticar o kite, é um mito. Agora o número 4, o mito número 4, que é o quê? É obrigatório saber nadar para praticar kitesurfing. Olha, isso é uma coisa delicada de se falar, mas não é obrigatório. É claro que é muito bom você saber nadar, mas durante o curso, e se você não sabe nadar depois de finalizar o curso, você vai sempre entrar na água de colete. E o kite, ele é a sua boia dentro do mar. Ou seja, em qualquer situação, você tem aonde se apoiar e consequentemente não se afogar. E eu já formei mais de 300 alunos e desses alunos alguns não sabiam nadar. O que realmente não é o indicado, mas não é uma obrigação saber nadar. Você pode praticar o kitesurfing sim, sem saber nadar, sempre tendo consciência das suas limitações e se preparando para isso. Ou seja, se você acha que é obrigatório nadar para praticar kitesurfing, isso também é um mito. E o número 5, por último, mas não menos importante, é o mito de que só pratica kitesurfing quem é rico. Isso é uma mentira. Praticam-se diversas pessoas. É claro que antigamente o esporte era mais elitizado e hoje ele está muito mais popular. Mais pessoas estão tendo acesso ao kitesurfing. E com a popularização do kitesurfing, a gente tem kites de R$1.500 até R$13.000, R$14.000. Então, você não precisa comprar um kite novo para praticar. Você não precisa desembolsar R$10.000 do bolso para praticar. Atualmente, com R$1.500, R$2.000, R$3.000, você já compra um kite legal e pode se divertir para caramba. Lembrando que o esporte, você não precisa de gasolina, você não precisa de nada. Você só tem que comprar o equipamento. E lembrando que esse equipamento é um bem. E você compra um kite a R$3.000, você tem R$3.000 ali empregado. Então, não tem problema. Se daqui a um ano você vender ele a R$2.500, você ainda tem dinheiro. Então, essa história que kitesurfing é um esporte só de rico é um mito. Mas, eu sou obrigado a concordar que todas as pessoas que praticam o kite têm uma condição financeira considerável. Porque para a pessoa velejar segunda, terça, quarta-feira, no meio da tarde, realmente tem que ter uma liberdade financeira e de tempo considerável. Bom, e vou dar um bônus aqui, o mito número 6, que são as pessoas que acham que tem que morar na praia para praticar kitesurfing. Eu conheço várias pessoas que não moram na praia e fazem as viagens para poder praticar. Por mais que essas pessoas velejem menos, elas estão velejando ali uma vez a cada três meses, ou às vezes uma vez só por ano. Tem vários gringos que trabalham comigo, que vêm da Europa para velejar no Brasil 20 dias no ano. Então, se você acha que você tem que morar na praia para praticar, isso é um mito. A questão é você realmente querer e se dedicar. Show de bola, galera! Esses eram os mitos que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. E se você está ali em cima do muro para praticar o kitesurfing, pode ficar tranquilo com um esporte super seguro e super democrático. Eu tenho certeza que você vai curtir e vai ajudar na sua saúde mental, na sua saúde corporal, vai te trazer amizades, vai te trazer viagens. É algo que tende a somar na sua vida. Tamo junto, a gente se encontra na água. É nóis! É um é um Último Fallaná. É um é um é que eu vou ouvir.